Os nossos cumprimentos aos colegas do Magistério e aos amigos do CPD. Estamos aqui no isolamento, é o que nós temos hoje e temos que cumprir, porque a responsabilidade social é muito grande. O ano de 2020 começou realmente complicado. Tivemos problemas na Assembleia Legislativa com a Lei do Calote, com a Reforma da Previdência e, sem dúvida nenhuma, isso mexeu com o ânimo, com a disposição dos professores. Para completar o quadro, entramos na pandemia do coronavírus. E, claro, com os alunos fora da sala de aula, esse tempo tem que ser resguardado e os professores foram chamados a cooperar dando as aulas online. O afastamento dos alunos, não comparecendo, evidentemente, para a sala de aula, é previsto na legislação. Estamos cumprindo o artigo 32, parágrafo 4º, que permite, em situações de emergência, que as aulas do ensino fundamental, especificamente, possam ser dadas online. Portanto, a parte legal para as aulas online estão previstas na Lei 9394, barra 96. O grande problema não está no afastamento que hoje acontece. O grande problema está previsto para o retorno às aulas presenciais. Até porque nós temos que saber que não voltaremos da mesma maneira que nós saímos para o afastamento pela pandemia. A situação será diferente, até porque isso é exigido para um retorno que tenha condições realmente de acontecer. Claro está, portanto, que não será simplesmente um retorno dos alunos e uma volta dos professores. Isso porque a situação não será mais idêntica. Teremos um problema sério para a Secretaria da Educação que nunca, praticamente, se disse convencida de que temos muitos alunos para a sala de aula. Com o distanciamento social necessário, perceberemos que existem muitos alunos em determinadas salas e isso poderá trazer um problema muito grande naquilo que chamamos de distanciamento social. Haverão problemas? Temos certeza disso. Infelizmente, bom seria se tudo se resolvesse a contento e agradando tanto a Secretaria da Educação como, inclusive, os professores. Mas teremos problemas, sim. E eles acontecerão. Cada caso será um caso. E, por isso, o Centro do Professorado Paulista, através do seu departamento jurídico, já se coloca à inteira disposição dos associados. Qualquer problema que acontecer deverá ser comunicado no nosso departamento jurídico para as providências cabíveis. Esperamos que, porém, isso não seja necessário. Esperamos que a Secretaria da Educação pense exatamente no problema dos alunos e no problema dos professores. Boa vontade tiveram os professores até agora. E, claro, no retorno, a boa vontade tem que acontecer por parte do governo. Assim esperamos.